...sabe para garantir conforto para você e para sua família, que por sinal, parabéns à família do seu diciano, há 39 anos fazendo sucesso e é sem dúvida nenhuma, aonde você pode, pode ter certeza absoluta, é o número 1 em ar-condicionado, de garantia, de instalação, de pessoas honestas, dedicadas, a Multiar é a Multiar, há 39 anos, uma família de verdade, e a Multiar tem a solução completa para o melhor clima em qualquer estação, gente, esse calor que está, então, compra o Multiar agora, acesse agora, www.multiar.com.br e escolha o ar-condicionado ideal para o seu ambiente, e olha só, lá você já pode comprar junto a instalação e ficar tranquilo com a garantia, e também o suporte técnico, as melhores marcas de ar-condicionado de instalação e limpeza com os preços imperdíveis de atendimento de especialista, ligue agora com esse calor que está nesse mundão aí, gente, 0800-889-4888, 0800-889-4888 e tire as suas dúvidas, e para você que é um revendedor, um instalador de ar-condicionado, a Multiar tem uma oportunidade imperdível, presta atenção, você indica Multiar para os seus clientes e ganha uma comissão de 5% sobre as suas vendas, sem o seu cliente pagar nada mais por isso, seja parceiro da Multiar, melhore o seu negócio, e aumente a sua renda, bom pra caramba, na verdade, acesse www.multiar.com.br, ou link para o Televenda, 0800-889-4888, ou visite as lojas Multiar, a solução completa para o melhor clima em qualquer estação, tá legal?